O time para a boa Música 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 Olá a todos os mais velhos, estamos aqui para ver o Uruncó de Lugumé Dé, eu convido, queria convidar a todos para tomar o Uruncó de Lugumé Dé, mas infelizmente nós só podemos chamar uma pessoa, mas que todos que estão presentes, que seja a mãe de santo, seja o pai de santo, seja o organ, seja a equede, que seja o loyer, aqueles que sejam confirmados e adoxados. E seja o pai de tomem domingo. Eu chamo o Babalurixá Pierre de Oxosse para tomar o Uruncó de Lugumé Dé. Boa noite a todos. Quem não me conhece, eu sou o Pierre de Oxosse, da Itabaiana. Fui feito o Papalurixá Geraldo, o Papalurixá, que já conhecemos. Fico muito honrado desse presente aqui. O Caçanha está me dando essa noite. Alguém ouviu? Viu? Eu sou o Dara, o Dara mesmo. Então, abenço a todos. O Guilumé Dé traga essa prosperidade, né? Ainda tem caninos abertos, o Nenhum, e aquele cidadinho... Alicão, o Nenhum, é... ...eita o nome. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música